Zete, cadê meu óculos que tava aqui ainda agora? Ô Zete, tá se fazendo de surda, é? É, surda e folgada. Porque quando a gente combinou de você vir trabalhar aqui, era pra chegar às 8 horas e sair às 5 horas da tarde. Agora tá chegando 7h40? Olha aqui, da próxima vez que chegar às 7h40, se chegar antes das 8, vai ficar lá embaixo me esperando que eu não sou só palhaça. E se terminar os serviços às 16h40, não vai embora não. Vai pegar um paninho, tirar um pó, varrer. Em casa sempre tem o que fazer. Ô Zete, se esse óculos não aparecer, eu vou dar queixa na polícia. Sim, porque não é a primeira vez que isso acontece. Lembra daquele desodorante Rolom? O Nívia, esse mesmo. O que é? O óculos tava o tempo todo na minha cabeça. E você não falou nada pra mim, Zete. Fiquei feita uma louca. Você é muito da abusada, Zete. E isso não se faz.